Bom dia! 10 horas e 58 minutos, estamos começando mais essa edição do nosso programa da comunidade. E eu aqui estava lendo a possibilidade de greve na saúde também. E aí, alguns funcionários insatisfeitos com a gestão do Sinti Saúde já formalizaram a destituição do grupo administrativo do sindicato dos funcionários da saúde pública e agora planejam uma greve. A gente está vendo o Estado aí perdendo o controle, literalmente, né? É o que está acontecendo. Está aqui, olha, é no 6, aqui na página 6 do nosso jornal, do nosso jornal em tempo que está nas bancas aí todos os dias por 50 centavos apenas. E no domingo, R$ 1,00. Você acompanha aqui toda a notícia e olha só onde também a gente abre aqui, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas retorna com o processo de melo na pauta. Destaque que a gente está trazendo para você no nosso jornal e você pode acompanhar todos os dias bem cedinho na banca de revista, no ponto de ônibus, nos terminais de ônibus T1, T2, T3, T4, T5, todos os terminais que você está ligado aí, todas as notícias do nosso grupo, né? Tanto jornal, quanto rádio, quanto aqui o nosso programa da comunidade. Tem beijo hoje no programa para mandar? Não tem beijo para ninguém, a não ser desejar um Feliz Páscoa para todo mundo. Como é que foi esse domingo aí? Foi cheio de chocolate? Foi cheio de reflexão também? É um dia que todo mundo para para ver o que está fazendo, que está fora do eixo. É difícil a gente dizer que está fazendo coisa errada, né? O que é errado para mim? O que é errado para você? O que é errado para o Ivan? O que é errado aqui para o Carlinhos, para o Maurício? Então a gente tem que avaliar o que está errado na vida. Não quer dizer que esteja errado tudo não, tá? Vamos reorganizar aí para poder acertar as coisas. Diretor, posso ir lá no doce? Posso ir lá no bolo da vovó Tereza? Vem cá comigo, vem cá comigo, T2, vem cá. Olha só o que a gente tem aqui, ó. É um bolo, olha, eu me lembro, diretor, tem que fazer aquela ligação, hein? Olha, a gente tem um bolo pudim, desculpa, nós temos um bolo pudim lá do bolo da vovó Tereza. Olha só isso. E esse cheiro de calda de caramelo que sobe aqui, hein? Nas vistas da gente. Ai, que delícia. Bolo da vovó Tereza tem três endereços, tá? Praça 14, Parque 10, Parque das Laranjeiras e no Dom Pedro também. Você vai ligar 3307-5950 e não vai dizer alô, vai dizer bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Ok! Ok! Fica ligado. Alô pra você do Facebook, a gente tá conectado com o Facebook também. Fica ligado você que tá aí acompanhando o programa ao vivo pelo Facebook. E nessa hora eu dou um bom dia pro Brasil inteiro, porque todo o Brasil acompanha o nosso programa da comunidade pelo Facebook. Quem tá ligado com a gente também pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. Manda foto, manda beijo. Ah, eu quero beijo, eu quero fotos da Páscoa. Como é que foi o almoço com a família, quem recebeu ovo de chocolate, quem se fantasiou de coelhinho, quem botou o narizinho vermelho e botou aqui o bigodinho do coelho. Fica ligado aí e manda pra gente que a gente vai mostrar durante todo o decorrer do programa, tá? Mas agora vamos pros destaques do nosso programa da comunidade? Que fim de semana complicado da gente noticiar, mas precisamos noticiar. Pastor e empresário de 34 anos é morto, é assassinado dentro da própria casa, na madrugada desse domingo, durante um assalto na zona norte de Manaus. Pior, ele já havia aí, já se tinha notícias de que ele poderia sofrer essa emboscada. Era um empresário que recebia todos os dias o funcionário que levava a renda do caixa, ele era dono de uma lanchonete de sanduíches e infelizmente os ladrões entraram na casa dele, renderam a mulher, ele travou uma luta corporal e acabou sendo baleado no abdômen e morreu. É destaque que a gente vai trazer pra você. Vamos trazer também, em pleno domingo de paz, com uma mãe de 18 anos, abandona os dois filhos à própria sorte. Um bebê de um mês e uma criança de um ano e um outro bebezinho, né? Uma outra criança de um ano e pouco. Olha só, os policiais que receberam a notícia que deram banho nas crianças, que estavam sujas e estavam com fome, sem alimentação. Que tristeza, né? É por isso que meu pai diz, tem mulher que nasceu pra ser mãe e tem mulher que nasceu pra parir. Tem mulher que não é mãe, é só uma parideira, né? A gente vai falar sobre isso hoje no programa. Homem de 36 anos, ateia fogo em uma kitnet após brigar com a companheira e o enteado dele. O suspeito estaria embriagado e ao ser preso ainda tentou se matar. Não adianta se matar, não! Vai pagar o que deve pra sociedade. Nada de se matar. Nada de morrer, não. Tem que pagar o que deve pra sociedade, que além dele tocar fogo no quarto que eles moravam, ainda o fogo espalhou e pegou fogo ainda no quarto do lado. Olha que prejuízo que esse homem causou. Olha que perigo de vida que esse homem causou por causa da bendita da cachaça. Fala sério. A denúncia da comunidade de hoje vem lá do bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Moradores sofrem há mais de 12 anos com o problema da falta de infraestrutura na rua internacional. Eu tô aqui só há seis. São seis anos que a gente sempre traz denúncia dos moradores da Cidade de Deus. Seis anos que a gente traz denúncia dos moradores da Cidade de Deus e as ruas são nesse... é daí pra pior. Essa aqui na tabuazinha que a gente vê que tem algum restinho de asfalto. É daí pra pior. E a gente vai trazer hoje de novo, o Bruno Fonseca já foi pra lá. E vamos trazer aqui a denúncia da comunidade ao vivo e também na reportagem. Fica ligado. Notícias do interior do estado. Em Presidente Figueiredo, um acidente de trânsito acaba matando uma criança de oito anos. Que tragédia. A criança se jogou de um caminhão pra pegar fruta ali na estrada, né? Que a gente tá acompanhando as imagens agora que o SAMU, Serviço de Atendimento, ainda chegou a atender a criança ali. Mas infelizmente ela morreu no local. Coisa de criança. A criança se jogou pra fora do caminhão pra pegar fruta e acabou sendo atropelado por um carro que vinha em seguida. Infelizmente ela pulou. Se jogou lá, ela pulou, né? Pulou do caminhão e aí acabou sendo atropelada. É uma tristeza, né? A gente também vai trazer notícias de Parintins. A greve dos professores continua. E agora eles acampam, estão acampados em frente a Seduc do município. A Secretaria Estadual de Educação que tem ainda um escritório, né? Que tem um local lá no município de Parintins pleiteando soluções. Segundo ali o organizador da greve, não existe conversa com o governo porque o governo tá colocando uma condição do tipo se tiver recurso a gente paga escalonado. Lembra daquela proposta? A gente vai conversar hoje no decorrer do programa. Se tiver recurso, se, se a gente tivesse erros a gente era anjo, né? Se a gente tivesse erros a gente voava. Esse se é um problema, né? E aqui também vai ter, aqui na capital também vai ter a Assembleia daqui a pouquinho sobre a greve dos professores que já dura quase 20 dias. O Juscelio Paiva foi lá, acompanhou tudo e vai trazer informações pra gente. Então fica ligado que ainda tem também a manifestação da saúde. O Estado está entrando em colapso. Uma Assembleia da Saúde, Assembleia dos Professores, isso aí é a Assembleia da Saúde, onde foi destituída a administração do CIN de Saúde, uma administração que já durava aí há 25 anos, ia se reelejendo, se reelejendo. E a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. O Estado tá entrando em colapso. É saúde, é segurança, é tudo. É professor, tá uma confusão na nada. A segurança foi resolvida rápido, porque se não resolver rápido a segurança, aí o caldo entorna. 11 horas e 6 minutos, alô você do Facebook, participa com a gente. Alô você que tá ligado no WhatsApp, manda sua mensagem, manda sua foto. 11 horas e 6 minutos, o programa da comunidade dessa segunda-feira já começou. E em pleno domingo de Páscoa, uma mãe de 18 anos abandonou os dois filhos à própria sorte. Foi lá no bairro Novo Israel, na Zona Norte. Se não fosse a ação da polícia militar, as duas crianças, eram duas, poderiam ter morrido de fome. Aí você me pergunta, mas Márcia, o que ela tava fazendo que não tava com os filhos? Onde é que ela tava? Estava bêbada, saiu pra beber e deixou os dois filhos, um de um mês e um de um ano e pouco, em casa, sozinhos. Vamos acompanhar na reportagem. O menino de um ano e meio e o bebê de um mês foram levados para a Delegacia de Proteção à Criança, após serem socorridos pela equipe da soldado Milani de Paula. Os policiais militares da 18ª CICOM foram acionados no início da manhã de domingo pelo dono da estância. Quando a primeira equipe chegou ao local, encontrou as duas crianças em total estado de abandono. Nós chegamos ao local onde o vizinho denunciou que as crianças estavam chorando há mais de 24 horas, trancadas. No primeiro momento nós tentamos arrombar a porta do quarto, mas aí uma outra pessoa se manifestou como irmão do proprietário e nos trouxe a chave do imóvel. Nós abrimos e o que nós vimos foi uma cena que eu espero nunca mais ver para o resto da minha vida. As crianças estavam jogadas num colchão sem lençol, sem nada, coberta de fezes, porque já fazia muito tempo que eles estavam sozinhos, sem comer. O de um ano e seis meses estava com a pulsação fraca, que eu tentei ver os sinais vitais, e o menorzinho já não tinha mais nem força de chorar, o bebê de um mês. Após o resgate, os policiais de serviço fizeram uma cota para comprar roupas e alimentos para as crianças. É lamentável, a gente pode falar que é lamentável porque uma mãe que se sujeita a fazer isso com seus filhos, imagina eu com pai ou com mãe de família, que exige também, de bom coração, e que jamais iriam olhar uma situação dessa e ficar de braços cruzados. É um ato bastante solidário, que choca muito, inclusive emociona bastante. Na delegacia, as crianças ganharam o carinho do pai e o colo aconchegante da avó paterna. Ela só fala que ela estava bebendo, foi para o bar fora de hora, ela tinha deixado as crianças dormindo e ia voltar para casa. Só que eu acho que ela ficou no bar até de manhã, e as crianças estavam sozinhas a madrugada toda. Segundo o ex-marido da suspeita, eles estiveram juntos na noite de sábado, mas a mãe das crianças não teria dito que iria sair para uma festa. Ela falou que ia comprar um lanche, inclusive, aí não voltou mais, né? Ela foi para a casa dela, e aí quando foi de manhã, ela já me ligou. Eram as oito horas da manhã, ela me ligou dizendo que o conselho tinha levado as crianças. Aí eu peguei, desci desesperado e nem sabia que a polícia estava atrás, nem sabia que a polícia estava com as crianças. Pensava que estava com o conselho mesmo. Segundo a polícia civil, a mulher que abandonou os filhos tem 18 anos e foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. Elas serão entregues ao pai, que é feirante e tem 20 anos. Eu vou cuidar deles, né? Cuidar deles e dar para eles o que ela não deu, não soube ser, né? Que é uma mãe exemplar, uma mãe boa para os filhos. Ele nunca tinha percebido antes que a mãe não era uma mãe atuante. A gente precisa aqui discutir, obviamente, que é muito difícil, a gente fica muito indignado, principalmente eu que optei nessa vida por não ter filhos. E aí a gente quer dizer, não vou dizer dessa água eu não beberei, que minha decisão é uma decisão definitiva. Mas por hoje, né, eu não quero ter filhos. E aí a gente vê uma situação como essa, obviamente que eu não julgo ninguém. Quem fizer a escolha de ter filho, tem que cuidar do filho. Nós estamos falando de uma moça de 18 anos, que teve o primeiro filho por 17, porque um já tem um ano e pouco. Então o primeiro filho que ela teve foi com mais ou menos 17 anos, 17 e pouco, sei lá quantos anos ela teve. Mas aí ela tem um mês, tem um mês. Então ela deve ter engravidado com 16, teve o filho com 16, sei lá, com quase 17. Quer dizer, muito nova. Cadê a família dela, né? A gente começa aqui a notícia meio braba, meio chateada, porque é um bebezinho, um bebezinho, que não consegue reclamar, não consegue expressar o que ele está querendo, não consegue pedir socorro, nada. É um bebezinho, os dois. Um de um ano e pouquinho, um de um mês. E ela foi passar a noite bêbada lá. Por que que não ligou para alguém, não tem um irmão, não tem um parente, ligou para o papai, olha, eu estou indo embora de casa que eu vou passar a noite na gandaia. Eu não quero ficar em casa, eu quero ir curtir. Vai pegar os meninos lá em casa. Entendeu? Vai pegar os meninos lá em casa. Agora, tem que saber, o pai agora assumiu aí a responsabilidade dos filhos. O pai assumiu a responsabilidade dos filhos junto com a avó, que é a mãe dele, que é quem vai acabar cuidando, né? Porque no fim das contas, quem cuida sempre é a avó. A avó é que assume a responsabilidade e acaba cuidando dos netos, porque nós temos um pai de 20 anos, 20 anos, e uma mãe de 18. Cadê? Cadê a responsabilidade? Cadê a internalização de que agora ela não é mais uma mulher solteira, que pode ficar na noite aí a hora que quer. Ela é mãe. E a mãe é um estado social, que agora tem uma série de responsabilidades. inclusive sair para trabalhar para poder deixar, dar o sustento para os filhos. Isso quando os filhos conseguem, já estão numa idade de creche, ou numa idade ali, ou se não conseguir alguém para ficar com as crianças. Então, é um outro estado. Talvez o pai ajude e peça só, fique só cuidando, que eu vou lá trazer a fralda, eu vou trazer o leite, vou sei lá. Isso tem que a gente nem saber se ela está amamentando. Não deve estar amamentando, porque está bebendo, não pode amamentar o filho bêbada, com álcool. Passa para a criança o álcool no leite materno. Então, é um problema que tem que ser avaliado, tem que ser pensado, mas a gente é que cai mais uma vez naquela discussão do controle de natalidade. É muito ilusório eu falar disso? Penso que não. Não posso ter, a gente tem que falar do controle de natalidade. Eu acho que os pais precisam conversar com as filhas e dizer, a responsabilidade também é sua. Não é o fulano que está te engravidando, não. Você que está engravidando também do fulano. Porque eu já ouvi isso hoje, em pleno século XXI, de uma mãe esclarecida, de dizer, o fulano veio aqui e já é o terceiro filho que faz na minha filha. Espera aí. Quem engravida é a mulher. É a mulher que primeiro pode dizer, não, não quero, não vou manter relações com você. Segundo, vou manter relações com você, mas você usa preservativo, porque eu não quero engravidar. Ah, não, mas a gente já se conhece, eu sei, tem segurança, não sei o quê. Terceiro, tome remédio. Vá até uma unidade básica de saúde e pegue lá a sua caixa de anticoncepcional e tome o anticoncepcional. Tome remédio. Tem muitas formas de você escolher não ter filhos, de você não colocar filho no mundo. Se você não vai ter condições de criar, se você não quer abrir mão da sua vida, se você não quer deixar de beber, deixar de ir para a festa, deixar de sair com as amigas, porque você não quer cuidar de uma criança, evite-a. Tome o remédio e evita o filho. Muito fácil. Agora, botar o filho no mundo para deixar nessas condições um bebezinho inocente, que não tem nada a ver, não pediu para vir para o mundo, não tem culpa das escolhas dos pais e deixar a criança à própria sorte. Agora vai responder processo criminal, é importante que se diga, por abandono material. Isso é processo criminal, está previsto lá no Código Penal. Abandonar pessoas que estão sob seu cuidado à própria sorte é abandono material. Abandonar de não dar alimento, de não dar cuidado, de não dar assistência, abandono material. E isso acontece tanto com o bebê quanto com o idoso. É importante também para falar para os filhos aí que tem os pais, que os pais passaram a vida inteira cuidando dos filhos. É importante abrir um olho para isso aí. Então, tem que ter uma participação da família antes da criança vir. Porque depois que a criança acontece, depois que a criança vem, aí o caldo entorna. Aí a responsabilidade é de todo mundo. 11 horas e 15 minutos. Olha só, deixa eu trazer aqui uma notícia para você, uma notícia de utilidade pública. O Alexandre Fernandes Rocha, de 44 anos, conhecido como Carioca, está desaparecido desde as 7 da manhã de sábado. Você está acompanhando agora a foto dele aí. A família informou que ele saiu para jogar bola no Iléia. Foi a última vez que ele foi visto, foi às 8 horas e 10 minutos da manhã, saindo da rua Ambrósio Aires, na rua da Cachoeirinha, lá já no São Jorge. Ele estava lá no São Jorge, saiu para jogar bola no Iléia e parece que foi visto a última vez no São Jorge. Ele estava... é rua da Cachoeira, não é Cachoeirinha, gente. Desculpe, é rua da Cachoeira que fica lá no São Jorge. Ele estava vestindo uma camisa preta, bermuda azul e chinelos. E estava levando uma bolsa pequena com tênis, porque ele estava indo jogar bola, né? Ele estava apenas com os documentos pessoais, que são os RG, CPF, documento pessoal RG, CPF e a carteira dele de segurança. Parece que ele é segurança, né? Estava com a carteira de identificação dele. Segundo os amigos do futebol, ele não apareceu no sábado. Então a gente está deixando aqui um apelo da família, a família está pedindo. A família já foi até os hospitais da cidade, né? E estava indo agora de manhã ao IML, para saber se de repente, Deus o livre, espero que não, se de repente aconteceu pior e ele estava no IML. Telefone para contato do Carioca é o 992-06-6888. E se ele está vendo a reportagem, de repente está em algum lugar, por favor entre em contato com a família. A família está desesperada. Quem manteve e pediu que eu fizesse aqui esse apelo foi o Joel, que é um fotógrafo, muito amigo nosso, inclusive. Conheço o Joel, é fotógrafo, inclusive, do governo do estado e está pedindo esse socorro para poder identificar e localizar o Alexandre, conhecido como Carioca, desde sábado desaparecido. A família não tem notícia nenhuma. Última notícia, 8 horas e 10 minutos. 11 horas e 17 minutos, você liga para o 989-92-06-6888. A gente vai deixar a foto dele em mais alguns instantes, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.